Abertura Mas o adversário, o Cosmos Futebol Clube, mandou um recadinho para os Homens de Vermelho Grande Bo, dizem que você é o melhor, até mesmo invencível Bom, eu te desafio a provar isso Ninja Em uma disputa de um chute só ao meio-dia Só no mundo do oeste selvagem de Buddy Watkins, os momentos mais selvagens do oeste Uma disputa de pênalti? Em um baque temático O que você acha, Grande Bo? Então, vamos lá, parceiros Grande Bo Super Strikers As luvas mais rápidas do oeste Versão Brasileira DPN Santos Grande Bo Quer mesmo enfrentar o Ninja antes da final? Que pergunta! Cowboy era a terceira na lista de coisas que eu queria ser quando era criança Logo depois de goleiro E um dinossauro Não dá pra ficar... A gente quer sempre dançar Olhem só, torcedores do Super Esse aí é Lenny, o Raio? Eu não vejo esse mascote há anos Klaus? Encontrei a fantasia no porrão do Strikalem É por isso que tem cheiro de sanduíche de ovo? Não Eu trouxe meu almoço Isso é muito nojento, cara Dá pra guardar um monte de coisa nessa roupa Entretenimento? O refrigerante preferido em Brislove aí? O meu amiguinho Giorgio Então vai ter que arranjar alguém para ser o Lenny na final Ah, não, professor Eu já tô no banco mesmo Não é por causa disso que você não deve ficar 100% concentrado no jogo Mundo Selvagem do Oeste Que legal! É desse tipo de cidade que eu gosto Klaus O que foi que eu falei sobre essa fantasia? Já sei, já sei Mas onde mais eu poderia encontrar alguém para ser Lenny o Raio? Quando eu mostrar as vantagens, vou fazer fila para ser o novo Lenny Ah, tá bem Tudo bem, Superstrikas? Bem-vindos à minha cidade Buddy Watkins Isso é de vocês Por conta da casa Buddy Dólares? A moeda oficial do Mundo Selvagem do Oeste Portanto Vão se divertir! Pelo visto, esses braços são muito fracos Os braços são bem fraquinhos, pessoal. Deixa quieto, amigão. Esses brinquedos de parque são totalmente manipulados. A gente se vê, valentão. Billy, o adolescente. Taberna. Somente funcionários. Hum, sala de descanso dos funcionários. Milkshake. Sim? Ah, pode me servir um? Dois, então, por favor. Delegada Salsicha Pimenta, o que te trouxe à cidade, Forasteiro? Estou procurando alguém para ficar no meu lugar, como Lenny o Raio. Algum mascote aqui topa o serviço? E aí? Vamos lá, é um bico legal. Muitos torcedores, uma roupa descolada e espaço para levar uma porção de coisas. Vejam, peguem um folheto. Ah, olha, Lenny. Terá honra de ser um mascote na grande final da Super Liga? Quem é que não sonha com isso? Então, qual é o problema? Saia um da frente, seus emprestáveis. A Estrela do Cosmos Mascote oficial da Super Liga entrando. Ei! Não foi muito educado. E quem é você? Lenny o Raio. Eu sou o mascote mais rápido, mais incrível e mais divertido que essa cidade já viu. A Estrela do Cosmos. Agora, por que você não cai fora daqui antes que passe vergonha? Pode até ser. Ou posso te mostrar uns movimentos tão elétricos que vai ver estrelas. Molaça pra ele, Lenny! Todos os funcionários do parque para suas posições. O confronto já vai começar. Ah, isso não acabou. Você foi incrível. Eu nunca tinha visto ninguém enfrentando ele dessa maneira. Você vai ser o Lenny na final, não vai? É, e colocar um fim na maldade dele de uma vez por todas. Eu... Eu não posso. Parabéns, Paz! Levou na época! E agora, na abertura oficial do Mundo Selvagem do Oeste, orgulhosamente apresento a disputa de um chute só ao meio-dia. Ninja! 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 Tudo bem? Eu tinha certeza que eu sabia pra onde a bola estava indo. Não se preocupe com isso, cara. Ele deu sorte no chute. Pois é. Eu acho que foi. A bola manipulada funcionou direitinho, rapazes. Quando eu der o sinal... Vocês já sabem o que tem que fazer. Tirem o chapéu e preparem-se todos, porque o maior jogo de futebol vai chegar a vocês como um morcego voando na direção dos faróis. Ah, acho que você está se confundindo um pouquinho com essas metáforas, Max. Que nada, Brenda. Essa é a finalíssima da Superliga. Nós temos que fazer de tudo para impressionar como se o mundo fosse acabar amanhã. E começa o jogo. Ninja parte direto para o ataque. Mas que chute! Mas o grande voo faz uma defesa impressionante. Cuidado, vocês não são de nada. Eu sou a estrela do Cosmos. Sou o maior mascote que essa cidade já viu. Estamos no segundo tempo e o Cosmos está dominando a partida. Mas tem um jogador bloqueando totalmente o corpo. O grande voo é simplesmente intransponível. Esse goleiro é uma força inabalável de talento nato. Tudo bem, quer saber? Nada do que você diz faz sentido. Não faça tempestade, copo d'água. Só estou tentando animar um pouco a narração do jogo. Chega! Eu quero um C. Eu quero um O. Depois um M. Depois um E. Ah, eu não vou ficar soletrando porcaria nenhuma. Eu sou a estrela do Cosmos. Bum! Toma! Professor, tem que me deixar ser o Lenny. A torcida precisa dele. Não falei para você arranjar outra pessoa? Eu tentei. Mas todos os mascotes têm muito medo de enfrentar a estrela do Cosmos. Ah, ok. Mas você vai ter que voltar para a prorrogação. Alô? Se quer saber a verdade, me encontre no estacionamento coberto. A verdade? Quem está falando? Nenhum dos times marcou nos 90 minutos. Por isso teremos prorrogação. Sim, nós vamos. Ai! Vai mesmo ficar de cara feia só porque eu não gostei dos seus comentários? Não. E de repente o Super Shorkas reage. Será que vai ser agora? Belo chute do Leo. Mas o goleiro defende. É a chance para um contra-ataque. Mas Ninja recua para o goleiro. Não é do feitio dele. Realmente. Por que estão jogando tanto na defensiva? Alô? Tem alguém aqui? Fique onde está. O jogo foi manipulado. O Cosmos vai ganhar essa final de qualquer jeito. Como? Eu já falei demais. Se a estrela descobrir... Espera! Por que está ajudando a gente? Porque você me faz lembrar quem eu realmente sou, Leni. Sou a delegada Salsicha Pimenta. E represento a lei. Estamos no finalzinho da prorrogação e o jogo continua empatado. Parece que o Cosmos quer mesmo ir para os pênaltis. Mas os Super Shorkas não. Os homens de vermelho partem para o último ataque. O Moraga não tem tempo de repor a bola, porque a final da Super Liga vai ser decidida nos pênaltis. Isso mesmo. Não estou entendendo. O Cosmos fez de tudo para ir para os pênaltis. Mas por que eles fariam isso sabendo do goleirão que a gente tem? O que o Cosmos pretende trapacear? Klaus, onde você estava? Descobrindo a verdade. E eu trouxe para vocês uns pedaços de laranja. Ah, Klaus. Olha, pessoal. O jogo foi manipulado. Mas como? Pega o grão. O menino do brinquedo de teste de força é o Gandula? Isso não pode ser uma coincidência, né? E se essa não foi a única coisa manipulada no mundo selvagem do oeste? Espera aí. A disputa de um chute só. Por isso o movimento da bola foi estranho. Quer dizer que o Cosmos vai usar uma bola viciada nos pênaltis. Mas onde foi que esconderam a bola? Ninguém é páreo para mim, porque eu sou a estrela do Cosmos. Eu brilho durante o dia e brilho durante a noite. É agora, pessoal. É uma questão de quem vai manter a calma sob pressão. Pega aqui, garoto. Um momentinho aí. Shakes é o primeiro. Será que ele vai dar a vantagem que o time precisa? E arrebentou. Agora é a vez do Cosmos. O grande bom foi para o lado certo, mas não conseguiu alcançar a bola. Ora, ora, ora. Finalmente você apareceu. Pensei que fosse amarelar na hora de me encarar. Ah, viu como não sabe nada? Eu sou mais é vermelho. Além disso, não interessa como a gente é por fora. O importante é como a gente é por dentro. Ah, e que discurso mais meigo. E você se acha um cara muito especial, né? Não, não, não. Você não entendeu. A bola é viciada. Sei que está dentro da sua roupa. E vou tirar essa bola de você. Eu amo essa. Oh, o matador manda uma bomba para o gol. Dessa vez o grande bom encosta a mão na bola. Mais um pouco, ele pode fechar o gol para o adversário. O quê? Sai da minha frente. Não. Não vou mais aceitar suas provocações. Acabou. Me dá essa bola. Vem pegar. Eu sou a estrela do Caspos. Não. Agora vai depender de quem for bater os pênaltis, eu acho. Cada time deu dois chutes até agora. E agora é a vez do capitão do Super Strikers. Isso que é a liderada do exemplo. O Cosmos vai manter o placar empatado? Defendeu o Grêmio! É! O Léo Faísca vai bater o quarto pênalti para o Super Strikers. Vantagem para os homens de vermelho na final! Não era isso que deveria acontecer. Cadê aquela maldita bola? Esse vai ser um pênalti decisivo. Se o Grande Boa defender, o jogo acaba. Parece que o Ninja tem um problema com a bola em campo. Defendeu o Grande Boa! O Super Strikers é o caminho da Super Liga! Eu quero o Grande Boa! Bom, acho que só nos resta dizer uma coisa, Mac. Bom, e o que é? O Super Strikers reverteu o que poderia ser uma derrota humilhante e conquistou uma grande vitória que vai ficar para a história! Isso sim! É um bom comentário, Brenda! Sou obrigado a admitir, Klaus. Você arrasou mesmo como o Leni. Na verdade, eu estou aqui. E quem é que está lá dentro? A melhor mascote que eu já conheci. Ninguém merece ser Leni mais do que ela. Obrigada! Mas sempre vai ser a delegada Salsicha Pimenta para mim. Oh, você mesmo, amor. Mas pode me chamar de Rebeca. Não tem muito seraelitas, mas já não. Eu sou A CIDADE NO BRASIL Sou o Comitê Disciplinar da Superliga. Como posso ajudá-los, cavalheiros? Tenho que me preparar para um jogo. Eu sinto muito. Mas você não vai para jogo nenhum. É mesmo? Mas e por quê? A sua licença de treinador? Já esperou. Strikers! Super! Strikers! Sulte Strikers. Licença para treinar. Não posso tratar disso depois? Tenho que preparar meus jogadores para o... Regra 8.43 da Superliga. Treinadores não licenciados não podem dar instruções para os seus times. Agora, por favor, nos acompanhe. Pegamos o professor. Estamos a caminho da central. Eu estou dizendo, bicho. Estudas? Estudas? Estudas para todo mundo! Estudas para o bom! Professor, cadê você? Na central da Superliga. Minha licença de treinador está vencida. O quê? Tenho que refazer o exame de treinador da Superliga para poder ir para o jogo. Estão te obrigando a renovar a licença? Achei que o professor tinha nascido treinador. Até os outros treinadores te chamam de professor. E a tática de jogo contra o tanque? O que a gente faz, professor? Estou proibido de dar qualquer instrução. Mas o que eu posso dizer é... Que eu tirei uma foto com flash. Que ficou no drive do computador. No geral, vocês estão bem. Mas a vida não é um jardim. Eu tenho que ir. Ligo assim que terminar. Mas o jogo já vai começar. Bem-vindo à central da Superliga. Vai ver que é até bom que o professor não venha. Essa foi a pior preleção que eu já ouvi em toda a minha vida. Não faz o menor sentido. Quem sabe não é pra fazer. Como assim? Foi alguma espécie de código? Foto com flash no drive do computador. No geral, não é um jardim. Flash drive no jardim. Senhores candidatos, por favor, digam seus nomes e o motivo para fazerem o teste. Olá, o meu nome é Helena. E eu quero ser a melhor treinadora da Superliga do mundo. Pra esmagar quem ficar no meu caminho! Próximo. Oi, tudo bem? Eu sou o Norman. Ou Norm. Ou me chama como você quiser. Eu estou aqui por causa da minha aptidão para inovações táticas. E finalmente? Senhor! Olá! Sou o professor. E eu estou aqui porque tenho um jogo pra vencer. E aí, pessoal, alguém deu sorte? Legal. O professor bolou três maneiras de passar pela defesa do tanque. Boa, professor! Mas a gente precisa de alguém com talento de treinador para interpretar essas táticas. Dá licença. Siga a linha sinuosa e tome cuidado com os X grandões. Parecem perigosos. Qual é? Fala sério! Gente, o El Matador não está errado. Esses X são o que é de mais perigoso na Superliga no momento. Dia de Jogo em Strykerlands. O time do Coronel Van Pashep vem neutralizando os melhores ataques da liga com essa nova formação defensiva. Vai ser preciso um toque de gênio do professor pra ganhar a partida. Mas antes de qualquer coisa, ele precisa mesmo é aparecer pra partida. O que é que pode ser mais importante que o jogo? Hoje veremos se vocês têm aptidões para ser um treinador da Superliga. O fato de eu ganhar o título três vezes não está contando? Regras são regras, professor. Preciso dizer, fiquei surpresa do senhor ter deixado sua licença vencer. Até onde eu sei, não deixei. Pode parar aí mesmo, senhor. Você sabe que o meu time está jogando nesse momento? Como vou acompanhar o jogo? Eu entendo, professor. Entendo mesmo. Mas... Regras são regras. Regras. O Super Striker está no ataque. Mas eles têm que encontrar um jeito de passar pela formação defensiva mais forte da liga. São duas linhas de gigantes das montanhas. A Cortina de Ferro. Jogada 1. Vamos de 1, 2 contornando a Cortina de Ferro. Bela jogada do Super Strikers. Bela jogada do Super Strikers. Mas não foi pouco o suficiente para atravessar a Cortina. O Coronel Von Pusshop ganhou o primeiro round da Batalha Tática. Não foi muito difícil, já que o oponente dele não apareceu. As escolhas táticas corretas, no momento certo, ganham uma partida. No primeiro teste, vocês terão que ajustar a formação da equipe para vencer cenários gerados por computador. Vai ser um desafio até para o senhor, professor. Pronto. Ótimo trabalho. Agora vamos tentar um cenário ligeiramente mais difícil que tal... Oh. Correto novamente. E agora que tal... Mais alguma coisa? Ele já conseguiu passar por todos Qual o próximo? Ai, só de ficar perto dele, eu já me sinto uma treinadora melhor Será que ele autografa o meu rosto? O Super Strikers partiu novamente para o ataque Será que o time se sai melhor dessa vez? Jogada 2 Vamos mandar a bola por cima da cortina de ferro Parece que a jogada vai ser boa para o Super Strikers Mas novamente, a cortina de ferro se fecha antes que eles consigam passar Parece que o professor conseguiu instruir a equipe A gente não contava com isso Não se preocupe, sem ele aqui para dar as ordens Os Super Strikers não vão ter nenhuma chance O segundo teste vai colocá-los contra uma das forças mais astutas e desleais do futebol A imprensa Nós temos um problema Um momento, por favor Eu esqueci minha nova senha Já tentou um, dois, três, quatro? Ou senha mesmo, eu sempre uso a palavra senha Você já tentou reiniciar? Hum, esse não é o tipo de protocolo de segurança que a gente espera da central da Super Liga É, tem alguma coisa errada O que quer dizer? Para ser um bom treinador, é preciso três coisas Motivação, tática e uma boa intuição E a minha diz que tem alguma coisa fedendo mais do que o sanduíche que eu encontrei no ônibus do Strikers Não era um cheiro tão ruim assim Agora é o seguinte Eu tenho muito pouco tempo para descobrir o que está acontecendo aqui E seria muito bom se eu tivesse uma dupla de assistentes Pronto, resolvido Quem é o primeiro? Norman Pergunta 1 Você vai enfrentar o Invincible United Como é que pretende lidar com o Scarra? Eu tenho, é... Algumas ideias Eu usaria jogadores de meio campo em profundidade Para impedir que o Scarra chegasse até a área atrás da linha da zaga Aí, os laterais eliminariam o perigo nos espaços muito abertos Quando o Scarra avançasse, os laterais recuariam E quando ele recuasse, os laterais avançariam Entendeu? Ótimo Agora, na segunda etapa É que as coisas ficariam um pouquinho mais complicadas Então, você vai me contar o que está acontecendo? Eu não acho que a minha licença venceu por acaso Mas eu preciso de provas No geral, estão bem? A vida não é o jardim? Isso não faz sentido Para de se preocupar com isso Isso não é problema seu, agente 1 E onde vamos achar essa prova? As câmeras de segurança Alguma coisa me diz que o teste não prepara a gente totalmente para ser treinador Você nem pode imaginar Temos que achar um cartão de acesso Bom, não necessariamente Às vezes a força é o melhor jeito de atravessar uma defesa fechada Bom, vamos começar com ontem à noite Você está analisando todas as telas ao mesmo tempo? Quando tem que analisar cinco horas de jogo todos os dias Você se acostuma Deu defeito? Ou é alguém tentando encobrir seus rastros Bom, o tanque parece que está mais que satisfeito em segurar o empate O Super Striker está desesperado para conseguir a vitória em casa Jogada 3 Vamos fazer um corta-luz para abrir espaço no meio O resto deixa comigo O Super Striker está apelando para o corta-luz E o rasta mágico não consegue achar uma entrada Oh, mas foi só uma distração E o tanque caiu feito um patinho Nossa, por pouco Essa defesa do tanque é mesmo impenetrável Agora mais do que nunca o Super Striker precisa do professor Vocês não se lembram do que conversamos antes do primeiro tempo? Aparentemente não Porque isso está um lixo Como é que foi? Acho que eles entenderam meu ponto de vista Professor, agora o senhor A conversa do intervalo é uma das funções mais importantes do treinador E é o seu último teste Sabe o que é engraçado? Eu tenho uma fala pronta Mas não é para vocês É para o meu time Que está em campo lutando com dificuldades sem mim E o pior que tudo isso É uma armação O buraco na janela As novas senhas Vídeo de segurança faltando Vocês foram invadidos E a minha licença Simplesmente venceu no dia do jogo contra o tanque? Prestem atenção nas entrelinhas Nas entrelinhas Aqui é o professor Por que está me ligando? Hoje é dia de jogo Para, pessoal Não vamos desistir agora A gente só precisa de... Não Eu não sei o que dizer Cara, isso de ser treinador não é fácil Helena, Norman Infelizmente terão que tentar de novo Professor O senhor foi muito, muito, muito bem Você não vai saborear um momento nem nada? Faltam cinco minutos para o início do segundo tempo Se eu não conseguir ajudar meus jogadores Vou ter falhado com o treinador Com licença ou não? Isso quer dizer que o senhor encontrou... Um jeito de rasgar a cortina de ferro Vocês veem ou não? Não desanima, pessoal O professor vai socorrer a gente Tenho certeza Aqui é o rasta mágico Por que você está me ligando? É dia de... Muito bem Vamos fazer o seguinte Norman Quero que faça o esboço da minha nova tática Isso seria... Uma honra Helena Descubra o jeito mais rápido de chegar a Stryker Land Eu já descobri Tenho que avisar vocês Comigo é com emoção Já avançamos bastante no segundo tempo E parece que se esgotaram as ideias do Super Stryker Esse jogo parece mesmo que vai acabar em empate Rasta Parece que a coisa não está fácil para vocês E para o professor Os Super Stryker não tem mais jogadas Ataque! De repente o tanque renasce para o jogo Será que vai sair um gol nos momentos finais? É sério O professor só disse tipo quatro coisas O que é que tem a ver se a vida é um jardim? Para mim é uma coisa que não tem nenhum nexo Para com essa obsessão Você sempre faz isso Espera aí professor Regra 8.43 Treinadores sem licença não podem Eita Regra número um Saiam logo da minha frente O ataque do tanque está cada vez melhor Uau Isso é que é chegar atrasado E será que o professor ainda consegue levar o time a um bom resultado? Relaxa Não tem jeito de ele ter inventado uma nova tática Ele estava lá fazendo o teste Como é que vocês estão? Nada bem professor Nenhuma das táticas funcionou Bom Se não dá para contornar Vamos passar por cima ou atravessar direto Vamos jogar Entre as linhas Jogada 4 Ocupem o espaço entre as duas linhas de defesa da cortina de ferro Frustrando o tanque E forçando uma movimentação Aí Ocupamos o espaço aberto Será que o Super Strikers vai conseguir fazer o que não fez o jogo todo? Finalizar uma jogada? Eles entraram no meio das linhas defensivas O Uber não sabe se mantém a posição ou se avança Vai gente, vamos lá Quanto tempo tem que ser treinador para que uma situação dessas não arrepende os nervos? Nem imagino Agora chega dessa bobagem O Super Strikers finalmente atravessou a cortina de ferro João Uhul Hahaha Hahaha Haha Blah 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 Concentriu a irmãzinha Vocês se saíram muito bem Mas ainda tem muito que aprender até se tornarem técnicos da Super Liga É, porque enfrentar um professor vai ser o teste mais difícil das suas vidas Bem-vindos à central da Superliga Devido a uma falha de segurança Decidimos refazer os exames de todos os técnicos Isso é ridículo! Isso é uma fruta! Eu entendo, eu realmente entendo Mas... Regras são regras O resultado já está praticamente definido aqui em Striker Land É, Brenda! Temos 30 minutos de jogo e o Super Striker já tem total domínio do campo Lá, Shakes! Bonito gol! Pro goleador número 2 É, até que foi bonito Comparado com um tapinha na bola que você deu Agora chega! Quem fizer mais gols... Ganha! Pão! Pão! Espera aí! Aos 40 minutos do segundo tempo, tanto o Matador quanto o Shake já marcaram três gols cada um Desculpa aí, cara, mas tá na hora de acabar com isso. E aí está! A jogada característica do Shanks. A bola de efeito! Eu não gostaria de ser o próximo adversário do Superstratas. É, agora o Tecnicali deve estar tremendo na base. Isso é o que você pensa. O que é pensar? É uma coisa que eu faço muito bem. E é uma coisa que eu vou te ensinar a fazer, Paul. Strikers! Super Strikers! Super Strikers, o determinador. E então, como é que está a primeira fase, Paul? O que é, Paul? Ora, é você. Você é um aparato posicionado para entender prováveis jogadas. Entendi. O que é um aparato posicionado para entender prováveis jogadas? Você tem horas de vídeos de jogadas do Shanks e do El Matador no seu HD. Você pode analisar todos os gestos, prever todos os movimentos e, assim, garantir a vitória para o Tecnicali. Tony? Você está aí dentro? Ah, que ótimo. Eles ficam tão nervosinhos quando eu não apareço. Sim? Bom, Tony, é que tem um jogo contra o Super Strikers semana que vem e a gente queria saber se você quer, sei lá, treinar? Olha só, eu estou achando que o Bradley está um pouquinho preocupado por enfrentar o Shanks e o El Matador. O que é treinar? Agora não, Paul. Ei, quem está aí? Seu novo colega de time. Ele é um ótimo e talentoso goleiro. Paul, né? Qual é o sobrenome dele? Paul, não, né? Eu não tenho tempo para isso. Vamo lá fazer o que vocês fazem por aqui. Eu preciso arranjar a figurinha desse novo jogador. Eu tenho você, eu tenho o Benedikt Bradley, o Thadius Tarrington III e dez das minhas próprias figurinhas. Que sorte, não é? Ah, não! Mais do John J. Johnson Jr. Que mancada! Tem tipo cinco em cada pacote! Muito bem, pessoal. No fim de semana temos o Tecnicali. Olha, professor, você precisa mesmo de todos nós no treino? São esses dois que vão marcar todos os gols mesmo! Não é porque eles estão jogando bem que o resto de vocês pode ficar de folga. Muralha e North Shore. Não vai ter lance de sorte no último minuto para te salvar dessa vez, Shakes. Se você quer mesmo marcar tantos gols quanto eu, posso te ensinar tudo sobre a bola de efeito. Ah, eu não preciso aprender essa jogada boba, exibicionista e indefensável. Eu já tenho várias assim. Agora já chega vocês dois. Eu entendo uma rivalidade saudável. Mas vamos tentar não exagerar, tá bom? Oh, irmão. Isso aí é algo que eu tenho para fazer. Ah, está aqui. Vem. Agora eu te peguei! Você nunca vai me pegar! Você nunca vai me pegar! Poxa, vocês dois são inacreditáveis. Mico Shen? Com 86? Muito bom! Mas não tão bom quanto o Guiano! 89! Beleza! É a minha vez! É o matador! Ataque 94! É isso aí! Você ouviu, Shakes! A minha figurinha da Superliga vale 94! Shakes, ataque 95! O quê? Como é que pode? Bola de efeito! Pessoal, só porque o Tony não quer treinar, não quer dizer que a gente não possa! É! Então vamos entrar em campo! É! E aconteça o que acontecer, vamos estar preparados para o Super Strike! É! Muito bem, Paul! Mãos à obra! O Tony está fazendo um treino fechado! Com o Paul? Oi! Prontinho, Paul! A última palavra em tecnologia é um olho sintético! E aí? O que acha da vista? O que é vista? Vá entrar em repouso enquanto eu trabalho na próxima parte! E aí? É! 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 Peraí! Cadê a figurinha do Shakes? Daí vou, Gago! Um ponto! Um ponto! E tudo por causa daquela estúpida bola de efeito! Um ponto! Gah! Gah! Olá, Tony! Muito bem, Paul! É hora de testar a fase final do meu plano! Ótimo! O campo magnético está estável! Oh? O que é isso? Uma dessas figurinhas idiotas do John J. Johnson! Aquele xereta andou xeretando por aqui! Hmm... O pão? Identificando o alvo! Alvo Shakes! Isso! Funciona! O que é funciona? Quieto! Não estrague meu momento! Eu sou um gênio! Vou derrotar os Super Strikers e vencer a Super... treino pra todos! Não só pro Paul! Treino pra todos! Não só pro Paul! Treino pra todos! Treino pra todos! Mas que maluquice é essa que estão fazendo? A gente está cansado de você dar pro Paul treinamento preferencial, Tony! Seus idiotas! O Paul é... O Paul é o quê? O Paul está... muito doente. Ele está gelado. Todo cinzento. E não está se mexendo. Então... Tony... Isso quer dizer que eu vou jogar? É o que o Paul iria querer. Inclusive... Por que não usa as luvas da sorte dele? Agora entrem em campo e vençam! Pelo Paul! Aí, Paul! Calma aí, John J. Johnson Jr. Eu encontrei isso no campo ontem à noite. O que você estava fazendo aqui? O que você viu? Você não viu nada, entendeu? Uma carta do Shakes? Nossa! Ela é tipo super rara! Então está dizendo que não é sua? Eu sei que você coleciona isto! Não, não! Não fui eu, Tony! Eu nunca ia perder uma carta da Superliga! Eu... Posso ficar com ela? Pode, claro! Tanto faz! Para tudo! Ninguém se mexe! Hã? Nossa carta do Shakes desapareceu! Blau! 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 Não olha pra mim, não! A única coisa que eu coleciono são discos! E a última coisa que eu preciso é da carta do Shakes! Tá bom! Confesso que fui eu! Hã? Eu vim aqui pra treinar ontem à noite! E posso ter deixado cair no gramado! E tava treinando o quê? Não era bola de efeito, Shakes! Ah, é? Então por que trouxe a minha carta? Só de olhar pra você já fico com indignação suficiente pra continuar motivado! Vamos procurar! Quem sabe a carta ainda tá lá! Peraí! Onde foi que você achou essa carta? Foi o Tony quem me deu essa carta! Desculpa te informar, mas eu acho que ela é nossa! Você tem alguma prova disso? Não! É o seguinte! Eu troco por uma carta do Paul! Carta de quem? Paul! O nosso novo goleiro! Peraí! Como é que ele é? Bom, ele... Eu sei lá! Ele passa o tempo todo no laboratório com o Tony! Sortudo! Você não gostaria de trocar a carta do Shakes por, sei lá... 20 cartas do John J. Johnson Jr.? Hmmmm... Hehehe! Otário! Hehehehe! Otários! Muito bem! Você está preparado para enfrentar o Shakes e o El Matador, Paul? Sim! Sério? Sim! Estou preparado! Você não tem nenhuma dúvida? Não! Estou tranquilo! Agora veja o poder do Paul totalmente operacional! E começa o jogo! Grande início para o time de amarelo! Mas sua muralha neutralizou o perigo! Opa! E agora o Super Stranger sai no contra-ataque! Você consegue, Benedict! O Tony está contando com você! O Paul acredita em você! Cruzamento do Léo Faísca! E a bola chega no Shakes! Album Shakes! Album Shakes! Determinando jogada! Jogadas conhecidas! Chute no escorpião! Bola de efeito! Bicicleta! Jogada identificada! Bicicleta! Que bomba! Mas o Shakes não marca! Graças ao Benedict Bradley! Falar sério! Elas são mesmo luvas da sorte! Nossa! Vai ser mais difícil do que a gente pensou! É! Fica pensando nisso aí, Shakes! Deixa que eu vou fazendo os gols! Acho que tá na hora de mandar uma bola de efeito e fazer um gol, né, o Matador? Não preciso da sua jogada, Shakes! Nem das gracinhas! Vai que é sua, Bradley! Ele defendeu a bola de efeito! Agora o bicho pegou! Seus companheiros falharam! Principalmente o Shakes! Só tem uma coisa que eu preciso! A bola de efeito? Não! A bola... De efeito... Do Matador! E ele chuta! Ai, mas o Bradley não viu! Ele simplesmente congelou! Foi quase! O Shakes pegou o rebote! Mas acabou o primeiro tempo! É! Meu Deus! Valeu, Bradley! O quê? Desliga! Desliga! Vocês viram isso? As luvas do Benedict! Eu acho que eu vi as luvas se mexendo sozinhos! Você tem certeza que viu isso mesmo, Shakes? Você só tá arrumando uma desculpa por não ter feito nenhum gol! Você também não fez! Mas isso não vem ao caso! É, vão ter que atualizar a carta do Benedict no jogo da Superliga! Aquele cara merece uma nota bem maior! Nem sei porque o Tony Verne contratou um novo goleiro! Que novo goleiro? É! Um cara chamado Paul! Ele não deve ser tão bom assim! Não ficou nem no banco! Parece que ele fica só no laboratório do Tony! Oi! Paul! Você tá aqui? O que é aqui? Ah... Aqui nesta sala! O meu hardware principal fica aqui! Paul! Sim! Você é um computador? Minha designação é aparato posicionado para compreensão de jogada provável! Ah! Então é isso! O que é isso? O que é isso? Tem certeza! Tem certeza! Tem imaginação! Quer dizer que o Bradley tá sendo controlado pelas luvas? Tipo isso! Tá tudo ligado a um supercomputador que consegue prever as nossas jogadas! Por que o computador não conseguiu prever a minha bola de efeito matador? O Bradley ficou ali parado! Porque aquela não era uma jogada sua! Mas não é a bola de efeito! É a bola de efeito matador! Sacou? Cara! Totalmente diferente! Imagina só! O computador previu que eu faria as minhas jogadas! Que você faria as suas! Mas ele não previu que o El Matador faria a sua jogada! Exatamente! A solução é muito simples! O Shakes vai ensinar a bola de efeito pra ele! De jeito nenhum! Sem chance! O que é isso? É pelo time! Pela torcida? Pelo distintivo? Faz porque a sua chance de passar é na frente dos Shakes! E começa o segundo tempo! Super Strikers está no ataque! O Shakes está preparando a jogada! Mas o Bradley defendeu todos os chutes até agora! É toda sua cara! Na verdade é uma assistência! El Matador entra correndo na área! Identificando o alvo! Alvo El Matador! Jogadas conhecidas! Arco-íris! El Toro! Chute de calcanhar! Jogada não encontrada! Jogada não encontrada! Hora do show! Gol! Eu consegui! Eu consegui! É claro que eu consegui! Beleza cara! Nessa rodada a vitória é sua! Eu diria que tá mais pra empate! Às vezes é a assistência que garante o gol! Muito obrigado galera! Tanto tempo e dinheiro jogados fora numa máquina idiota! Alvo Tony Verne! Jogadas conhecidas! Invenções! Fracassos! Decisões impulsivas! Eu vou transformar você num aspirador de pó! Seu saco de parafuso sem graça! Estratégia de ação autodefesa! Esferas! O que é isso? Não! A barba não! É assim... Vamos ver a ver!